O serviço do Tribunal de Justiça do Paraná começou a funcionar na semana passada no Fórum da Comarca de Francisco Beltrão. Foi uma iniciativa do juiz da segunda vara cível da Comarca de Francisco Beltrão, Antônio Evangelista de Souza Neto. O SEJUSC, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de Francisco Beltrão, foi criado exclusivamente para atender empresas em situação de crise econômica financeira. Ele vai então convocar os seus credores, os credores vêm até o SEJUSC, isso num ambiente virtual ou físico, e vão tentar essa negociação. Se a negociação for realizada, o juiz coordenador do SEJUSC homologa por sentença e as partes saem de lá com título executivo judicial. Se a negociação não for frutífera, não for próspera, ele sai e continua a vida. O SEJUSC não impõe, não obriga que o credor venha, nem exige que o empresário continue na negociação. É um ambiente de livre circulação. Vem para o SEJUSC se quiser, sai do SEJUSC quando quer. O SEJUSC Beltronense é o primeiro do Brasil destinado exclusivamente à recuperação empresarial. O centro oferece a possibilidade a empresários que estão passando por uma crise de renegociar suas dívidas sem ser necessário o pedido de recuperação judicial ou até mesmo falência. O objetivo é evitar a judicialização, facilitando a vida, sobretudo, de micro e pequenas empresas, que são as mais afetadas com o momento em que o país está passando. Quais são as vantagens? Primeira vantagem, ele não precisa necessariamente ser representado por advogado, embora seja importante que ele seja acompanhado por advogado para que possa receber orientações mais consistentes. Segundo, ele não vai ter que arcar com as custas que teria que arcar num processo judicial. Então, suponhamos que o empresário tem 60 credores, ele teria que pegar 60 vezes as custas de 60 ações diversas com 60 advogados, ou então com um advogado para propor 60 ações. Seria muito oneroso. Os interessados devem apresentar documentação que provem regularidade fiscal e algum documento que indique a situação de crise, como, por exemplo, a perda do faturamento nas vendas. O serviço também está disponível a empresas que já estão em recuperação judicial. Nesse caso, o Sejusque também atuará no plano processual, permitindo que os empresários, juntamente com os credores, seja em assembleia de credores, ou então através do comitê de credores, sempre com a fiscalização do juiz e do administrador judicial, que ele faça um rearranjo, readapte o plano de recuperação judicial para as suas particularidades, para as necessidades. O projeto foi apresentado na CEFEB, a Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão. Empresários e contadores acompanharam a explicação do juiz e aprovaram o novo serviço do judiciário em Francisco Beltrão. A instalação do Sejusque aqui em Francisco Beltrão, inclusive como pioneira no Brasil, é nesse sentido, para que a gente realmente possa dar oportunidade de uma forma muito em conta para o nosso empresário fazer uma negociação justa com os seus credores.